Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça num canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Tem um violão que é pras noites de lua Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita, vem morar comigo Meiga senhorita, vem morar comigo